Olá pessoal, 2 horas da manhã e 26 minutos, eu estou com Concon aqui, pernoitado, para responder aos meus comentários. Vocês viram que hoje eu tô com o cabelo curtinho, agora eu tô com o cabelo bagunçado porque eu não parei pesquisando, tá aqui pesquisas e enfim, eu preparei até uma vezinha aqui, ó, tem carinho, olha só que lindo. Bom, eu quero ler aqui alguns comentários no meu canal, bom, brasileirão escreveu lá canal lixo, ô gente, não fala assim do meu canal não, olha só, 2 horas e tal da manhã eu tô aqui nesse frio, agora eu posso gravar, né, no estúdio bonitinho, um cenário maravilhoso, vocês pediram, tem luz de estúdio, o pegão aqui tá rossado, tá muito rossado, Bom, é, o BIM TV, concordou? Bom, é, Débora Costa, não entendi bem como é que ela escreveu ou não, mas eu copiei igualzinho, tá? Mano, teu canal é muito bosta, se você quiser ter algo adequado, passa direito, não é assim que é uma bosta, não é, veja, nem nada, entendi bem, é, graça, vídeo toda hora, é, ficar segurando o celular, faça um tripé caseiro, algo assim, Faz temas legais, é, edita direito, não faça que nem o último vídeo, ficou colocando emojis, eu não sei o que é isso, não sei falar isso, emojis, gente, eu só faço vídeo, tá, no YouTube, não quero saber de editar, entendeu? Talvez seria bom pra vocês que querem ver os meus vídeos editados, eu vou, eu vou aprender a editar e vou colocar vídeos editados pra vocês, gente, é, grande, se quiser ter algo grande, faça temas legais, eu sei melhor, o que puder, algo que não, algo que não tá fazendo agora, Ai, gente, eu vou acabar com o meu canal, pronto, decidiu, vou acabar com o meu canal, esse vai ser o último vídeo pra vocês ficarem felizes, tá? Bom, gente, a gente sabe que tem, né, ah tá, e você sabe direitinho o que que acontece no meu canal, né? Indica também pros seus amigos, pros seus parentes, lá na escola, na sua vizinhança, já é? Ah, eu vou ficar feliz, a gente sabe que um xerica e pergerina, dependendo do estado, com diferentes nomes, para a mesma fruta, Ou coisas parecidas, mexerica, angelina, ou seja, jaca de pobre, graviola, graviola, fruta do conde, ah, gente, bom, tem um outro bombástico, ex-ório, produções, o problema, ah, não, aqui tá se referindo aos dizeres da Bahia, 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 O problema é a generalização, a gente não sabe falar esse nome, é a generalização, não diga dizeres da Bahia, pois você não conhece todo o estado, O pior é que muitos acreditam que em todo o estado é assim, em relação às letras do alfabeto, você está muito enganado, reveja seus conhecimentos, até a próxima, Ah, gente, eu não vou dormir hoje, eu não vou dormir hoje, preocupado com isso, agora eu tô de birra, bom, você se conhece a página do fanpage, Orgulho de ser baiano, bom, lá não tá dizendo nada que é em algum estado, ou em algum lugar do estado, em alguma parte da Bahia, Mas lá, tá dizendo um alfabeto, vai, ó, e é assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, Lê, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, G, Z, Gente, Mene, O, P, Q, R, C, T, Mene, O, P, Q, R, C, T, Mene, O, R, C, T, Mene, O, Nene, Nene, R, C, 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 C Gente, quem quiser curtir o polegazinho pra cima, curta. Quem quiser curtir o polegazinho pra baixo, curta. Quem quiser compartilhar, compartilha. Ah, será que eu acabo com o meu canal? Será que eu vou dormir hoje? Acho que eu não vou dormir, não. Tchau.